Olha pra isso aqui, o que é que eu vou fazer agora, gente? O que é que eu vou fazer agora? Olha aqui, olha que ótimo, que é que eu vou fazer agora. Ai, meu Deus, falta quantas chances. Gente, olha o que a gente vai passar de fase agora. Passou um, foi? Tem cinco vídeos, ó, peraí. Eu tô pensando que eu vou acelerar aqui. Ai, meu Deus do céu, o que é que eu faço agora? Quatro vídeos, né? Peraí. Vamos passar agora. Uhul! Uhul! Se inscreve aí, gente, dá um like aí pra mim, vai, gente. Se você ama esse joguinho, se você ama esse joguinho. Vamos escutar agora a musiquinha que eu adoro, ó. Que eu adoro o que ele fala. Ai, meu Deus! Soda Crush. Soda Crush. Ai, meu Deus, que joguinho legal. Vamos mexer nos cerquentes e arco-íris de novo.